Eu falo aqui da região do Itaigara, em Salvador, Bahia Pra você que acompanha o canal Vamos às dicas aí aos essenciais habilitados Você que também tá aprendendo na autoescola Tem dicas pra vocês aqui também Estou de terceira marcha, passei de 40 km por hora Pego por cima, jogo a quarta Vou passar pra faixa da direita Dê a seta avisando e tô olhando o retrovisor Vem um ônibus lá embaixo Dá pra eu passar tranquilamente Se tivesse um veículo aqui ao lado, não daria O fato de você dar a seta não significa Que o outro condutor vai deixar você passar não Tem que ter a certeza Que dá pra poder prosseguir O receio que dá esses veículos saindo É ele jogar direto pra sua faixa Ao invés de entrar uma faixa, ele tem que entrar duas de vez Sem falar que eles não deram seta E aí o receio é maior Vou reforçar porque eu vou pegar a direita Esse viaduto ali dá acesso A região do Rio Vermelho Vasco da Gama, mas eu vou pra região do Igual a Tempo Se você acerta, eu cheguei aqui e tirei a seta Saí na faixa do meio Aproveitando pra você Se pedir pra você se inscrever no canal Se inscreva no canal Faça parte do time para estar recebendo conteúdos como esse O seu like é bem-vindo Se diz ao YouTube que o conteúdo é bom E o YouTube vai estar recomendando para mais pessoas Suas dúvidas, pode deixar abaixo nos comentários Minhas redes sociais estão aparecendo aí pra vocês Eu vou passar pra esquerda Eu vou passar sobre a elevação aqui, viaduto Pelo viaduto é melhor Pois não costuma pegar em garrafa Vou tentar acessar o viaduto aqui É uma moto aqui Pronto Vamos passar Veja só a interpretação Vocês viram o que aconteceu aí agora Vou botar aqui e daqui Essa moto ela estava atrás do meu veículo Ela colocou na lateral Eu dando certo que ia pegar o viaduto E aí eu fui forçado Reduzindo um pouco a velocidade Ele me passou Pensei que ele ia subir o viaduto Mas não, ele foi pra direita Se ele deixasse eu passar pra esquerda Ele poderia continuar na faixa que ele estava E seguir direto Às vezes é aquela interpretação Que falta pra ter mais calma no trânsito Não se precipitar Pois eu poderia continuar acelerando ali E ele jogou a minha esquerda aqui E eu não deixar ele passar como alguns condutores fazem Ele queria ir pra direita Ele não iria conseguir passar Se eu acelerasse o momento que ele estivesse aqui na esquerda Infelizmente isso acontece Eu estou de quinta margem Procurando interpretar o trânsito Tanto os retrovisores quanto lá na frente Para que eu possa me antecipar Tomar atitudes que não me façam Ficar corrido Ficar tomando susto Ou oferecendo perigo ao trânsito É uma subida Aqui eu vou acelerar um pouco mais Até porque eu estou de quinta margem Para que ele não fique fraco Eu já percebi os veículos freando ali na frente Já percebi Já paro de acelerar Eu aqui também corto a marcha Se a luz de freio do veículo da frente acendeu É sinal que ele está parando Está reduzindo Observe isso no dia a dia Quando você estiver dirigindo Vou me aproximar mais desse veículo Você vai observar a luz de lanterna vermelha acesa Esse corola Ele está apertando o freio Já já quando ele sair Ele vai soltar o freio E a luz irá se apagar Então está dirigindo Percebeu que os veículos lá na frente Estão acendendo essa lanterna Luz de freio acesa Sinal que está parando Repare que apagou Saí Dei um pouco de velocidade Segunda marcha Volta a terceira Vai ter que considerar se vai dar Vai dar Andar um pouco mais Vou colocar Aqui o trânsito costuma pesar um pouco mais A ligação agora Iguatemi paralela Chegando aqui na ligação Iguatemi paralela Costuma pesar um pouco mais Olha o veículo lá na frente Friando Detalhes que vão te auxiliando No dia a dia Às vezes você não repara Mas a luz de freio do veículo lá na frente Ela acende A não ser que você tenha queimado Mas quando tem muitos veículos como esse Nem todos estarão falando Na queimada Tem moto Vindo aqui Deu para ver de longe No retrovisor Foi terceira Ficou lenta Volta a segunda Tem velocidade de novo Terceira Esse veículo Jocou para o lado Só que ele deu uma Aliviada Não sei se foi perceptível no vídeo Viu uma moto passando Viu uma moto passando Freio, embreagem Parei Primeira marcha Esse condutor Quer ir para lá É sério Olha o que acontece No dia a dia O condutor se perdeu aqui Em cima da hora Que quis sair dessa pista Para pegar Uma lateral Olha aí o HB20 Aí na frente Motivo de crítica Por muitas pessoas Especialmente para aquelas Que andam colada Porque a seta É só embaixo Um para-choque E os condutores Acostumados com a seta Um pouco mais acima Andam colado E não percebem Que o condutor está dando seta Andam muito colado Não vai perceber Que esse veículo está dando seta O que infelizmente seta para alguns condutores Não tem relevância nenhuma Não dá seta E também Na verdade cobra Quando o condutor não dá Mas muitos esquecem de dar seta Então dá de fase Para acessar uma vez Estou em terceira marcha Perto de 40 km por hora Então não vou botar a terceira Vou tentar ficar aqui Conservando para ele não forçar Perdi na porta Afinal nem dá O veículo está na minha frente aqui Está lento Como dá para a faixa do meio Eu conheço aqui Eu sei que lá na frente Vai ficar mais lento Por isso tem os condutores Que querem pegar Avenida Tancredo Leves Seta para a esquerda de novo Quando você conhece o lugar Você já sabe como se ligar de problema Vocês vão reparar aí na frente Eu passei um pouco mais para a esquerda aqui Vocês vão reparar Observe aqui a direita Fica mais lento Porque os condutores que querem acessar Tancredo Leves Precisa me engarrafar E às vezes o condutor está lá na esquerda Como se for sentar E vem saindo Reparem E vai segurando o trânsito Conforme o CHP20 Isso é no trânsito maior Agora sim Fluir o motor é corta a marcha Pegando por cima Imagina que fosse um dia de domingo aqui O sol de manhã cedo É um bom dia para um recém-habilitado sair Claro que o movimento de veículo está sendo maior Mas não está sendo pesadão Conforme algumas cidades ainda Aqui mesmo costuma pesar mais Só que hoje está tranquilo Aqui diz que ainda é reflexo do feriado do São João Estou na Avenida Ligiana Filho A Paralela Aqui é possível colocar quinta marcha E praticar para ver se você está conseguindo colocar aí Sem comer faixa Sem errar Sem ficar colocando a tecina no lugar da quinta E o bloco aqui Pegar a reta Quando eu pegar a reta Eu vou lá e coloco a quinta marcha Pronto Quinta marcha Sempre observando o retrovisor Sempre observando os retrovisor A dica que eu dou para você É não ficar lado a lado com meio cruzantes Como ônibus, caminhões É vindo Eu vou com muito as faixas Com muita faixa Se de repente ele mesmo comer faixa Ele pode vir em direção ao seu veículo Ou você Principalmente você que tem a probabilidade De ficar comendo faixa aí Se o dia a dia Eu estou aqui a sessenta quilômetros por hora Eu percebo que esse veículo não está lento Eu passo uma faixa para a esquerda Dá para ir Eu consigo manter a velocidade que eu preciso De setenta quilômetros por hora E às vezes o condutor não está de tanta pressa Ele vai ali a sessenta Ele pode ir Mas você considera que dá para mim setenta Eu recomendo que fique Abaixo da máxima dez Por exemplo, é oitenta Se vai a setenta Se a via é sessenta Vai a cinquenta Para você ter uma margem de erro De repente você acelera um pouco mais E passar aquela velocidade Que você pretende gestar Mas não estará ultrapassando A velocidade máxima da vida Aqui por exemplo Isso é exatamente a setenta Se sem querer eu acelerar mais Ou pegar um declive Ele vai passar Mas não vai passar a velocidade máxima da vida O ponto de pegar Trânsito que você consegue Colocar a quinta marcha E que você consegue fluir O que você consegue fluir É o fato de você não ficar trocando marcha Toda hora Tem fluidez Você não precisa Ah, trocando marcha Afinal Vai de quinta marcha Para a velocidade que você deseja É pinta daqui Que o veículo fica leve O veículo fica leve A quinta marcha Aí a fluidez da via Que está ótima Não quer dizer Que já já Possa ser que pare tudo aí Por motivo de acidente Ou por chegar em um local Que tem maior movimento E voo e trocamento Conforme passamos ali agora A pouco na região Da ligação em Guatimim Para a vela E também na região Que vai dar acesso Até que ele não é Então se não pesa mais Você que está preparado para isso O fato de conhecer a via É ótimo Quando você conhece O local que está passando Você já cogita Que naquele local Estará pesado E já vai se preparando Se você não é inscrito A gente convida A se inscrever no canal Deixar seu like Suas dúvidas Deixem aí nos comentários Minhas redes sociais Estão aí para vocês Vou passar para a faixada direita Deixada Meu moto correndo lá embaixo Olha aí O moto passou Veio e ficou lá Na velocidade A mesma velocidade Que o meu veículo Praticamente Eu consegui passar para a direita Vou passar mais uma Vou entrar aqui Sentindo o bairro de Centro Administrativo da Bahia Cabe Suarã Bairro de Novo Horizonte Trago com a quarta Antes de acessar aqui Se fosse mais apertado aqui Já teria trazido para a quarta Para a tecida Mas É possível fazer De quarta marcha Aqui Como tem duas faixas Eu procuro ficar mais para a direita Deixando a esquerda livre Para ser algum condutor Mais apressado Para precisar passar Não ficar buzinando para mim Olha o radar aí De velocidade Os condutores se passam Aqui é 60 km por hora Máxima E eu já estou a 50 Sempre andando até Abaixo da máxima De forma precavida Para não ser autoado As faixas meio que se confundem Aqui quando eu estou Estão apagadas Tentando me situar Tentando me situar Porque as faixas estão apagadas Vou sentar para a esquerda Deixar aqui Ciclofaixa Pronto Dá para entender agora Que eu estou na faixa da direita E tem a da esquerda Está acesa aqui agora A faixa é tracejada Em locais como esse Complica para o recém-militado Complica Complica bastante Na faixa apagada A gente não tem como se situar Em que faixa está Minha velocidade Mas dá para me manter na quarta Pois estou a 40 km Vou pegar o heitono aqui Seta para a esquerda Dá para ir o heitono atrás Antes de pegar a esquerda O heitono está vindo na terceira marcha Fazer de quarta aqui Já é muito mais apertado Do que fizemos anteriormente Para acessar o cabo Prepare que é mais apertado Essa cor Então Já é duas marchas Se fosse mais apertado Seria a segunda marcha Tico para acessar aqui Coloquei a quarta marcha Trânsito aqui é muito bem Esse horário está muito tranquilo Vou pegar um retorno aqui Que terá que trazer para uma segunda marcha Para fazer o retorno Observem a diferença Fiz um de quarta marcha Fiz um acesso De quarta marcha Esse retorno De terceira E vou pegar um aqui embaixo Que terá que ser de segunda marcha Porque é muito apertado Vamos juntos Logo ali embaixo Faixa de pedestre Aliviei O pedestre já está até passando Botei a primeira Segunda marcha Terceira marcha Fácil do possível Quarta Estou de quarta marcha Eu acredito que é aqui embaixo Que tem um retorno Que é mais apertado E aí Se ficar corrido para você É possível fazer de terceira também Mas Vai pegar a primeira vez Está com aquele receio Diminuir Vai de segunda E com certeza Dará tudo certo Uma seta para a esquerda Vou pegar um aí do outro Coloquei a terceira E aí Coloca a segunda Pois é muito apertado Observe Muito mais apertado Do que a anterior E terceira Ficaria ruim É possível fazer Mas fica mais corrido Passar para a faixa da direita Voltar a quarta marcha E pelo tempo do vídeo Encerro aqui Mais uma videoaula Com dicas para vocês Aí Recém-meditado Gostou da videoaula Não esquece de deixar seu like Em breve Estarei trazendo mais conteúdo Não esquece de deixar seu like Suas dúvidas Deixe aí nos comentários Minhas redes sociais Estão aí para vocês Até a próxima videoaula Aqui no canal Autoescola fantástica Conheça a sua nova autoescola Dispomos de localização privilegiada Para facilitar o seu transporte As nossas aulas teóricas São 100% online Para você assistir Do conforto do seu lar Ou de onde quiser A nossa baliza É exclusiva Para dar mais agilidade As suas aulas práticas E não ter fila Na hora do treinamento Contamos também Com nossa sala de espera Interativa Para garantir o seu conforto Enquanto aguarda O início da sua aula E os nossos instrutores Claro Altamente capacitados E preparados Para te auxiliar No seu processo De aprendizagem E a nossa frota De veículos Novinhos Que permitirá você Desfrutar do conforto E da qualidade Dos nossos automóveis E só aqui Você encontra Formas de pagamento Diferenciadas Que cabem Perfeitamente No seu bolso E aí Tá esperando o que? Vem pra Autoescola Fantástica E aí